Interessantíssima a ideia de a gente encontrar alguma civilização que está muito mais na frente da gente e que entende o universo e o tempo. Encontrar, se fosse, vamos lá, eu ia me sentir muito mais à vontade se a gente encontrasse só a sonda. É, então, não quero encontrar civilização avançadora não, então nós vamos virar pilha, né? Não, esse mesmo cara que eu citei, o Abiloé, o astrofísico de Harvard, teve aquela rocha espacial, o Moomua, que passou pelo Sistema Solar. O Moomua, o Moomua, o Moomua, o Moomua no eu. Era atida como, ele era chamado de... Salve MC Gorila. MC Gorila, o Visionário, tá? Visionário, exato. Ele fez a música, foi o Moomua. Tem uma música antiga dele que é... É, vem Moomua, Moomua, vem Moomua no eu. Tá na vanguarda. Tá, vai, ele foi profeta. Aí, 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 aí. Aí começa. Aí começa. Tchau. Tchau. Tchau.